E fala aí pessoal, beleza? Pessoal começando mais um vídeo para o canal, hoje galera vim trazer para vocês GTA San Andres Galera, aqui, muito legal aqui para vocês GTA modificado E pessoal, lembrando, inscreva-se no CTJ já sabe, deixe seu like, não se esquece de inscrever no canal E é isso aí Galera, hoje vim trazer um GTA aqui, com carros modificados, motos modificadas e tudo mais Tá legal, tá bonito Tá, a gente aqui, como é que baixa? Você vai lá na Play Store, pesquisa pela CPU-Z Aí você vai escolher o ADRENO do seu celular, qual é o data do ADRENO do seu celular Qual é o data do CPU do seu celular, se ele é ADRENO, PALVR ou MALLIN, ou ADRENO, né? Você vai escolher, depois você vai no link aí na descrição, tu vai pegar, tu vai baixar a versão Pra PK, você escolhe conforme for o seu celular Se for o celular de 6.0, vai ser a versão 1 Se for o celular de mais ou menos 8.0 Aí a versão 2 já, que é 2.0, entendeu? Então é simples de baixar Outra coisa, o que que tem no GTA? Vegetação tá muito boa O jogo tá muito bom Tem muita coisa envolvida aí no jogo, tá? Então, você tem que baixar por lá E tem tudo isso aí, mano Simples e fácil de baixar Tá? Tô vendo aí, resolvendo alguns problemas com o site Talvez, não sei, galera Mas em breve tem novidade aí, tá? Gente, é... Por enquanto, só tô mantendo os vídeos aqui do canal Tô pretendendo fazer outro tipo de vídeo E testando outras maneiras de fazer vídeo aqui, tá? Só pra quem acompanha, eu vou falar isso E eu vou continuar fazendo Sabe? Mesmo que As pessoas às vezes parem de acompanhar Mas eu vou continuar fazendo, tá? Vamos lá, galera Vamos com tudo Esse é o vídeo de hoje, galera Vou ficar tocando musiquinha de fundo de gameplay Tá? Às vezes eu testo um GTA que não dá certo Às vezes eu baixo novo Enfim, esse aqui dá certo, tá? E muito obrigado a todo mundo que tá assistindo esse vídeo Se você assistiu até aqui É porque você gosta do canal e você curte o conteúdo aqui Tá? Obrigado de coração E... Um abraço em você E é isso, mano Obrigado mesmo aí A gente passa por tanta coisa, né, mano? Mas a gente consegue dar a volta por cima, né? E como a gente dá conta, né? Dando a volta por cima A gente vai conseguindo fazer as coisas acontecerem, né? Com o tempo Eu aprendi muita coisa E ainda continuo aprendendo muita coisa aqui Tô aprendendo devagarzinho E a gente vai lutando Até conseguir, né, irmão? Obrigado, pessoal Fui Até a próxima Tamo junto Tchau 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 E aí 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 E aí